A presença da Polícia Militar na Câmara de São Paulo, sessão extraordinária de votação do mais novo Código Tributário do Município, muito bate-boca e confusão. A presença da Polícia Militar na Câmara de São Paulo, sessão extraordinária de votação e a presença da Polícia Militar na Câmara de São Paulo, sessão extraordinária de votação É isso aí, é isso aí. É isso aí.